Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxenor Included na nossa base do desafio Hardcore Plus E olha aí, nasceu mais um churrasco, seja bem-vindo churrasquinho, isso aqui é uma delícia de fazer, como é gostoso Bom, vamos lá, o que acontece aqui as vezes, como a comida fica parada aqui, e eu já coloquei para as entregas acontecerem aqui Então o que eu vou fazer, agora eu vou colocar mais um carregador desse transporte, vou pôr ele aqui na verdade, em cima da eletricidade aqui Porque esse autocoletor aqui consegue pegar ele e entregar aqui, e aí agora sim, eu não devia ter arrancado aqui, vacilei, mas tudo bem É agora sim, eu venho e trago para cá a comida pronta, e aí a comida fica ali no chão, a comida no chão não tem problema, tá Dentro dessa área aqui ela vai ficar congelada e não vai estragar nunca, então garante aí para a gente que a comida não vai ficar muito tempo parada aqui no chão, tá vendo Evita esse tipo de problema aqui Certo? Então aqui O que eu posso aprontar aqui Faltou só a eletricidade aqui né Espera aí que meu mouse aqui deu uma bugada aqui Aí pronto, voltou normal Deixa eu colocar aqui para construir isso aqui, para já começar as entregas automáticas de carne E aí o material vem daqui e vai cair aqui Certo? Lembrar todos que o sistema de membros está ativo no canal, membros prata ou superior possuem acesso antecipado aos vídeos Acesso antecipado não é acesso exclusivo E aqui é o seguinte, agora que já começou a sair esse monte de autocoletor aí na base, então agora chegou a hora de te dar aquela trabalhada né Então o que eu tenho que fazer aqui ó O que não pode vir para cá? Não pode vir para cá ovo de dosouro Aqui ó, ovo de dosouro não pode vir para cá Tá, esse ovo de dosouro ele tem que vir para cá ó Ele tem que entrar aqui É possível que eu não tenha material suficiente para levar para lá Porque gasta uma pancada de... Deixa eu ver se dois autocoletor dá conta de pegar essa área inteira aqui Não dá né, preciso fechar um pouquinho ali para os dosouro não passar Ou eu coloco três também, tanto faz Vou pôr três aqui logo vai Um, e aí esse aqui compactua com esse aqui Tá vendo ó, porque esse finalzinho aqui não... Mas não tem problema não E aqui eu preciso de um carregador de transporte para dois, para esses dois aqui Certo? E um carregador de transporte para esse aqui Pode ser virado para lá Já está tudo ligado na eletricidade, então está tudo certo E aí será que eu consigo levar isso para lá? Mas na verdade o que é interessante mesmo é que eu traga a carne daqui né Eu não sei se esse troço aqui, se ele fica inundado Esse misturador de criatura Vamos acelerar o jogo aqui Certo? Vai sair mais alface, tem comida Está saindo aos poucos aí, está vendo? Toda hora tem uma mucura morrendo Desculpa, toda hora tem um churrasco morrendo É, só que essas mucuras aqui ó, elas ficam Ocupando espaço aqui Né, como a prioridade de soltura é só aqui dentro da Dos pontos de soltura Eu poderia fazer um ponto de soltura aqui dentro também né Usava aqui o mesmo esquema Dessa forma ó Abriria mais para cá Os duplicantes continuariam com acesso E aí eu colocaria uma porta aqui para as criaturas não subir Né, isso aqui não existe mais Tá, isso aqui eu não vou pôr de volta E aí eu teria mais um ponto de soltura Então isso vai dar certo Eles conseguem construir esse bloco aqui? Consegue né? Consegue, não está Marcado ali que não dá Essa mucura vai morrer nunca não? Imortal? Acho que ela meio que bugou aí viu Aí, morreu Aqui em cima a produção De ferro e aço está rolando né Eu já tenho 435 quilos de aço E aí esse aço Vai ser o seguinte A água aqui já está a 31 graus Já está começando a baixar a temperatura aqui Ou seja, já está começando a sair rangar É... Eu já tenho já aqui Como é que está a situação aqui? Deixa eu ver Certo Então já está descendo aqui o dióxido de carbono Eu já posso ter uma maquininha de refrigerante já também Que eu posso colocar Por exemplo Aqui está... Ai, não fechou o bônus aqui Mano, achei que tinha fechado Pô, o legal é se eu iluminasse isso aqui Só que na condição atual A luminária solar Ela é muito alta Essa lâmpada aqui Ela... Ela não vai pegar a altura Quer ver? Ela teria que ficar aqui Para ela pegar totalmente a altura E aí eu perderia o acesso àquela área ali Ah, que se dane Vai ter que ser isso mesmo Aqui E esse bloco aqui sai fora E eu coloco aqui um bloco Diferenciado Puxar aqui Eu ando a começar a ajeitar esses detalhes da base aí Estranho, né? Está tarefa de construção aqui Mas ninguém vem Inalcançável Por que está mostrando tarefa de construção então? Está de brincadeira? Era para estar escrito inalcançável então Agora sim, o ateu vai construir Puxa, é bruto Deixa eu ver se vai dar certo isso aqui, né? Eu nem sei se vai dar certo Estou aqui comemorando aqui Mas não sei nem se vai dar certo Por causa disso aqui, ó Essas mucuras aqui Elas são para repor Quando as mucuras aqui de baixo Morrerem de velhice Eu preciso tirar primeiro Acho que se eu tirar É, posso tirar esse bloco aqui Desmonta Se eu permitir que o duplicante entre aqui Que aí está a tarefa agora Não vai rolar, né? Inalcançável Tem que permitir que ele passe aqui Pronto Aí, boa Não, não Negativo Pode proibir a passagem de novo É Sai daí Pronto Tira esse aqui agora E aqui a gente coloca Um ponto de soltura Acredito que ele não vai ficar inundado Ele não fica, né? Pronto Ó, aqui A soltura de mucuras De mucurinha, na verdade, né? É nove Então eu passo esse aqui Copio, né? E colo E esse aqui eu passo para oito E agora eles vão remover as mucuras daqui E churrasco para nós Olha lá Mais churrasco Toma E Toma E agora os ovos que saírem Vão ter prioridade Para entrar aqui na incubadora Acho que eu nem preciso dessa porta aqui Porque as criaturas não Bebê, né? Eles não conseguem pular Eles não pulam Então eu posso tirar aqui Essa porta nem precisa É Olha lá, tá vendo? Várias carnes Beleza, agora vamos lá Vamos dar continuidade Então Eu estava vendo aqui Ele subiu aqui Vamos dar continuidade na exploração E Esse aqui eu já tinha visto? Eu já tinha visto isso aqui? O que é isso? Ah, fumarola de vapor frio Pô Olha aí, mano Já era para estar aberto faz tempo isso aqui, Marcelo Bora, bora, Ed Sobe aqui Sobe aqui Sobe aqui 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 E abre aqui Manda essa água lá para baixo Onde essa água vai parar? Ah, ela vai parar aqui embaixo E esse cara falta quanto para ele voltar? Estamos falando aqui de Uh, 16 ciclos Vamos fazer o seguinte então É Ele solta 10 quilos Durante 207 segundos Eu poderia criar um buffer aqui dentro de armazenagem Fazer uma bomba E remover isso aqui de 1 em 1 quilo Uma bomba e um filtro Preciso de mais aço para isso Perdi acesso Acho que eu não coloquei para consertar a traje, né? É, não coloquei Não coloquei para reparar os trajes Quanto é de água que está aqui? Olha, já tem 111 quilos de água Para mim está bom Para mim está de bom tamanho já Tinha até esquecido Aqui eu acho que não inundou ainda Porque eu ainda não fechei o jogo, tá? Na hora que eu fechar o jogo e abrir de novo Provavelmente Vai inundar esse cara aí Mas enquanto eu não fechar o jogo Está de boa Tem uma bucura presa aqui Não sei porquê Deixa eu laçar ela E aí eu trago para cá Tanto bucura também vai vir para cá Mas aí ela vai conseguir pular, né? Não sei como é que ela ficou presa ali não Mas ela ficou Olha, já está concentrando os trajes aqui para nós Eu não tinha colocado ainda Quanto eu tenho de caniço? 12 unidades Está bom, está tranquilo E aí Essa água aqui Posso trazer ela para a base também Como é que está a minha água atual? Hum, está acabando a minha água Na verdade acabou Quanto falta para esse cara voltar? 19 ciclos Esse aqui Caramba Ei, fez bagunça Ué, o que? Banheiros? Ok Tem água nos banheiros Está de brincadeira, mano? Tá, esse cara aqui Ele tem mais 24 ciclos Então quando esse aqui parar Esse aqui já está todo vapor Eu tenho que trazer para cá Dois tipos de gases Porque aqui está no vácuo Mas antes Eu preciso tirar essa salmoura daqui Para essa água salgada Poder escorregar para cá E a bomba puxar ela E aí depois eu tranco essas portas Para eu dar mais um boostzinho Na diminuição do estresse Dos duplicantes Eu poderia plantar pimenta Coquinho Aí, ó Beleza Deixa eu ver se não vai puxar Nada errado aqui Não, pelo visto Só puxou Hum, puxou sim Deixa eu dar um clears Aqui, ó Só para não vir para a horta Essa bolinha de água errada aí Vai embora, vai embora Isso Agora sim Pode voltar para cá Mechanics Tá Ele vai bombear Pior que vai ter um pouquinho De água ali no final, né? Podia fazer uma verificação aqui Só para evitar esse tipo de problema Mano, se dane Vai ficar assim mesmo Agora eu posso trancar Todas essas portas Tranca tudo Perfeito Ah, eu copiei aqui Para quatro criaturas, ó Tem que pôr vinte aqui Senão nunca vai pegar Essa mocura para entregar lá Só que ela vai ser entregue E vai pular, né? Não sei se ela vai ficar Afogando direto Acho que ela vai pular Ah lá, ela pula na hora Então morreu Morreu, fio Entrou no lugar errado Aqui onde mijaram no chão Encontrei Ela sempre tem uma fogana aqui, ó Qual que é o meu problema aqui? É... Já abriu aqui? Tá chegando já O que tem aqui para cima? Tem mais água Bom, chegou aqui Dá continuidade, mano Vai subindo e vamos Explorar o mapa Opa, quatro não Tem que tomar cuidado só com a areia, né? Aqui eu consigo ver até o canto, né? Então acho que eu vou subir aqui agora Porcaria dessa areia Vai cair aqui 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 e aqui A gente vai ganhando visualização Vamos ver se eu já... Tem... Ai, tá, ó Quem tá vindo pra cá É... Aqui, pô Vulcão de cobre Vulcão de cobre Então eu já consegui visualizar ele Só tem que encontrar A fumarola tá aqui Ali tá o geyser Tá... Aqui não tá... Mano, cadê essa porcaria desse vulcão? Não é possível que ele tá... Não, aqui não é Não é possível que eu já encontrei esse vulcão E não abri ele ainda Aqui também não é Não, aqui não é Porque aqui eu já tinha aberto Quando eu verifiquei a última vez Mais vulcão aqui Fumarola Mano, onde que tá essa bagaça? Aqui é fumarola de cloro, né? É aqui? Achei! Achei você! Isso aqui, o que que é? Mais uma Oxigênio poluído quente Ih, ficou preso Escava aí, escava aí, Ed Aqui também, Ed Aqui, aqui Você vai ficar preso, vai morrer Nossa Tem oxigênio aqui, não tem problema não Ele respira Aí, ó Escava aqui, Ed Pra nós Ebra aqui, ó Tá dormente, né? Sob pressão Então já poderia Tá soltando água Tem alguma desses blocos aqui? Hum, pior que tem Tá vazando temperatura aqui Deixa eu fazer dois bloquinhos Adiabático aqui Só pra Dar essa segurada aqui Porque senão a água vai virar vapor Quando passar aqui Olha o tanto de cobre Agora eu gostei Hum, pacu Ah, esse pacuzinho misturado com aquele monte de churrasco que eu tô fazendo A gente já consegue fazer o surf and turf, né? É uma ótima comida E aí tem uma aguinha poluída aqui Qual que é a minha ideia? Eu queria Aproveitar essa área aqui Que tá a 36 graus Tá um calorzinho bom Apesar que tá esfriando por baixo aqui pelas plantas do frio, né? Mas se eu der uma isolada aqui Eu acho que tá bom Eu podia aproveitar o calorzinho aqui, ó Me isolar aqui, ó Me isolar essa área aqui Aproveitar esse calorzinho aqui E plantar umas pimenta coquinho Pra eu fazer Leite de boi E aí eu Com o leite de boi Eu já consigo dar pros duplicantes beber Dá mais 3 de moral Mas não é isso que eu quero Eu quero a diminuição do estresse de 15% Ó, já tô com 1 tonelada e 200 já de aço já Então vamos lá Vamos brincar agora aqui com esse cara, ó Eu quero aqui Uma bomba de aço Desse lado? Desse lado aqui Precisa de um pouco mais de espaço É, pode ser aqui Uma bomba de aço aqui E aí eu isolo essa área, né? Cheio de coisa aqui pra abrir, ó Boto de petróleo e tal Como é que tá a temperatura na base aqui? Já tá melhorando, ó Tá melhorando O oxigênio já tá 23 graus Oxigênio verdinho E a comida continua baixando Acho que já vai sair Tá em 81% a alface do mar É, eu vou fazer isso Vou fazer aqui Aí eu vou colocar uma válvula Vá ter que ser de aço também Pra limitar a quantidade que vai sair daqui, né? De enxofre Virado pra baixo aqui Porque eu não posso pôr aqui Nem aqui Eu posso pôr na parte superior aqui, né? Não sei, eu não preciso de buffer não Pro que eu vou fazer Chuva de meteoros E aqui eu isolo Pode ser bloco normal de abático Mas não precisa ser muita frescura, não? Pode isolar tudo isso aqui, ó Cano de abático Não precisa ser muita frescura Não precisa ter muita frescura Nesses canos de abático, não É tranquilão E aqui esse cano vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá E aqui Eita Vem pra cá Putz, vai passar em cima das geladeiras Vem pra cá E sobe aqui E morre aqui nessa água Aqui, ó Aqui Já vai dar uma resfriada já nele Na água de baixo, na verdade Pronto E aqui vai ficar enxofre já Eu não tô conseguindo resfriar direito a base Porque tá parando minha água poluída Às vezes dentro do cano, ó Isso aqui atrasa muito Então eu vou pegar um duplicante meu Que goste aí de É... Pô, quem é que é apaixonado por limpeza aí? Deixa eu ver Bora, bora Ninguém? O Thiago Olha aí, ó Apaixonado por limpeza Vamos dar um encanamento aqui pra ele Famosa encanação E... E vou dar uma desafogada nessa água poluída Que tá me atrapalhando muito, mano Essa parada aí Já era pra tá frio já o suficiente Deixa eu dar um insert aqui, ó Subi 10 Deixa ele tirar algumas bolhas do sistema 5.800 calorias Deu ruim Isso Uma Duas Três Quatro Beleza Calma aí que o Ó, deu dano de sobreaquecimento lá em cima Isso sim, ó Bateu 200 graus aqui Os bichão aqui, ó É, eu tinha aço suficiente já pra trocar, né? Agora vai ficar quebrando aí Até eu ter mais aço Deixa eu dar uma limpada aqui Nesse chão Não tem problema ficar oxigênio aqui dentro, tá? Vai... Essa temperatura aqui dentro vai estabilizar E esse cara aqui vai liberar só um quilo por vez E a gente consegue tirar ele daqui e mandar embora Tem muitos problemas Depois eu só isolo essa parte de baixo e esquece Eu já tô aqui já... Quebrando os ovos aqui Né? Eu resolvi fazer aqui uns omelete Porque senão vai dar ruim Já tem duplicante aí com muita fome Já faz uns omeletão aí Que acho que é o tempo da base voltar Ó, já tem três morrendo de fome já Já tá resfriando já essa parte superior da base Só faltou a saída de líquido aqui, né? Assim Aí, ninguém mais morrendo de fome Falta quantos ovos ainda pra quebrar? 26, beleza Aí, ó Vai a galera pra trabalhar, pô Quero moleza aqui, não Aí, aqui Ó, a água já começou a pingar Não tem problema a água vir pra cá O importante é soltar a água, tá? É liberar essa água E vamos continuar essa subida aqui Ah, ó quem tá aqui, ó Sonium sintetizador Sintetizador sonium, na verdade, né? Eu quero ver o que tem mais pra... Eu tenho que chegar nesse vulcão, mano O problema é que o caminho pra chegar nesse vulcão aqui Não tá legal De traje Pô, se eu abrisse por aqui Mas eu ia perder o caminho aqui, ó Mas, putz, tá tão perto por esse traje aqui Ó o rolê que tem que dar por aqui, ó Vamos fazer um escadão Que vai passar... Pera aí Temperatura Vai passar por aqui Pera aí que eu fiz de rocha ígne Pode ser arenito, não tem problema não Vai passar aqui esse escadão Pronto E aí eu vou ter acesso direto ao menino lá E eu já coloco já um poste de bombeiro também Do lado já também E bola pra frente Dessa forma Só trabalhar Muito ovo cru Pouco omelete, hein? O problema é perder... Perde calorias, né? Mas não teve jeito Eu tive que apelar pro omelete Aqui é só até chegar aqui no final Quando eu terminar E já fica tranquilo Posso voltar isso aqui Até tirar da sub-10 Não tem mais problema não O mais importante era Produzir as calorias que precisava Aí, tá resfriando tudo aqui, ó Certo? Essa parte de baixo aqui Não precisa ser muito... Ó o duplicante mijou aqui na horta, mano Não me engano Eu tinha visto mais enxofre em algum lugar Onde é que tava o outro? Ah, tá aqui, ó Mas agora já vai voltar o... Esse cara aqui já vai voltar Falta 12 ciclos pra ele voltar Terminando aqui Pior que vai cair sujeira ainda, né? Eita, vomitando por radiação Ó, Azup 24 radias? Tava vomitando de radiação, mano Era vômito aquilo ali Então não era xixi, não Ó É... Como é que ficou aqui? Perdi a sala Mas tudo bem Aqui vai um bloquinho de janela Pode ser de vidro E aí fecha o bônus aqui de volta Eu quero colocar aqui uma máquina de refrigerante Porque a luz aqui Ela tem que pegar aqui, ó E eu já libero aqui de novo Pra eles irem pro túnel de vento Que eu tinha tirado, né? Pode liberar o túnel de vento Pode liberar o DJ Boa de volta E eu preciso da maquininha de refrigerante Já tenho, né? Não acredito Eu não liberei ela Tá aqui em cima, né? Cadê ela? Ela... Fica... Cadê? Ixi, me perdi Peraí, deixa eu digitar refrigerante aqui Que fica fácil Cala aí Ih, mano Ponte de refri Aqui Aqui, ó Catalizadores Não ia achar nunca Do jeito que eu tava procurando Certo? Aí como eu falei Que a temperatura ia baixar de verdade Depois que eu terminasse Ih, quebrou os dois Só porque eu tá... Só porque eu elogiei Ah, filha da mãe Quanto eu tenho de ferro pra fazer as... Tá, se eu colocar pra fazer aqui Eu consigo fazer já um resfriador Pelo menos Desmonto esse aqui E... Conserto esse aqui Aí esse outro eu faço de aço E eu gostaria muito de subir aqui Com uma certa prioridade Vai cair petróleo lá de cima, né? É, já vi ali Pra não misturar com a água ali do outro lado Colocar dois bloquinhos aqui E abre aqui Pronto Aí não mistura com essa água desse lado aqui Ops Ops, ops Vai comer, vai comer Vai comer, João Foi comer Peraí que só falta... Ah, não é o João não Filha da mãe Parar ele aqui Porque senão ele não vai comer, pô Olha aí a caloria 16, ó Pausei na hora Ele tava indo levar a caula em cima Porque eu cliquei em subir 10 Aí ele não vai morrer não Só porque... Deixa eu até travar a câmera dele Olha lá, ó Porque ele tá indo pegar comida, tá? Se ele não tivesse em direção à comida Ele teria morrido, ó Caloria zero Ainda bem que eu vi na hora Pronto Resolvido Então, é que assim Como ele tá com a prioridade de entrega, né? Provavelmente foi isso Mas acho que alguém vai vir fazer o aço agora Mas quase que ele morreu Ah lá, entregou Deixa eu ver, ó Só falta produção Vamos ver quem é que tá vindo Só preciso de mais duas tarefinhas aqui de... Pra fazer um resfriador aquático de aço Depois eu troco esse outro Quase deu ruim Quase deu ruim O João é ruimzinho, hein? Tá resfriando por osmose aqui em cima Que é a área da banheira Mas não é o suficiente, não Só mais uma produção Vai, Gabriel Mostra como é que faz Só pra eu fazer meu resfriador aquático Pelo menos um de aço, né? Foi? 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 Ufa! Pronto, pode voltar pra subir normal aqui De produção Coisa linda Calorias Parece que deu uma estabilizada O omelete segurou bem Até o rango começar a sair de novo Saiu o alface Já tá esfriando aqui Essa área aqui de novo A temperatura deve ter dado uma subidinha outra vez Mas tudo bem Eles vão se prender aqui Porque tem muita areia no meio do caminho Provavelmente eles vão se prender aqui diversas vezes Vou ter que colocar aqui um robô minerador Só por causa disso é sacanagem, né? Ó, ó o que vai acontecer aqui Ó o flagrante Flagrante delito Já ficou preso já Tá bom, pelo menos ele continua a construção Então não pode ficar preso aí pra sempre, né meu filho? Colou um alerta amarelo automático Ah, foi no resfriador ali em cima Certo Já tenho 135kg de aço de novo E já já eu consigo fazer o outro também Vou até desabilitar o reparo dele Pros duplicantes não ficarem trazendo aqui material à toa Mas eu acredito que ficou um montão aqui no chão Tem 320kg E eles estão produzindo bem Porque agora eu estou fazendo muita casca de ovo E aí está produzindo bastante cal Eu preciso dar conta disso aqui logo Esses ovos não podem ficar aqui no chão Porque senão toda hora fica apertada as mucuras Então eu preciso resolver logo isso aqui Vamos fazer aqui a parte da logística Já pode ser outro coletor de chumbo mesmo Não tem problema Eu posso fazer isso aqui de boa Assim E aí o trilho transportador Vou puxar pelo meio Aqui E aqui Solta aqui E aí automatiza a retirada dos ovos E esse cara Aqui Tanto faz né Aqui na verdade Ei Marcelo Esse cara aqui Dessa forma E energia para ele Bom Agora eu vou começar a pegar cada vez mais chumbo Então Já vou conectar aqui no meio E aí eu vou liberar Eita Perdi o acesso ao chumbo Só porque eu falei E aí voltou E aí depois eu conecto ele aqui onde precisar Aí eu copio Isso aqui E colo aqui né Inverto agora esse lado Para cá E energia também Ué Ficou selecionado o trilho Está viajando Para cá Agora com isso dessa forma Eu tiro uma foto Disso tudo E saio colando Aqui E aqui Perfeito Temperatura baixando Eu mantive essas bolhas d'água aqui Por isso que demorou tanto Para a temperatura Estabilizar do lado de lá Mas eu acho que se eu colocar uma plaquinha de gelo Aqui eu já resolvo Porque agora a energia A água lá já está Já está de boa Uma plaquinha de gelo aqui Acho que já Eita Foi para o lugar errado Eu tenho que quebrar mais ovos Dessa forma A plaquinha de gelo aqui Eu preciso de pelo menos Mais uns Dez estábulos Desse aqui Dessa mesma configuração Para eu viver só de De churrasco Nessa configuração atual Mas aqui Está tudo pronto A colheita já Certo Finalizar o episódio por aqui A gente se vê no próximo episódio Não tem ninguém preso aqui Não Eles estão subindo aqui Vai cair de novo Mais areia Mas eles estão subindo Linha reta até aqui Até aqui E provavelmente Eu vou fazer um esqueminha Lá em cima Para que esse cobre Escorra E caia direto aqui embaixo Para eu não precisar ficar me preocupando Com o duplicante ir até lá Que ele pingue aqui embaixo mesmo Talvez eu faça até uma piscina aqui Para ele Pelo menos por enquanto Caloria subiu de uma vez Finalizar esse episódio por aqui A gente se vê no próximo episódio Quanto falta isso aqui voltar? Nove ciclos Tá tranquilo Isso aqui não tem pressa Já está configurado Já está configurado Para um quilo A gente se vê no próximo episódio Valeu Falou Tchau 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 Tchau